Fala galera, aqui é o Rafa Ferreira e nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês como criar o efeito mate na fotografia. Pra quem não sabe, o efeito mate é aquele efeito em que o preto da foto fica fosco. Todas as áreas escuras ficam foscas e não é bem preto, é um cinza bem escuro. E isso traz um clima muito legal pra foto e lembra até fotos de filme. Então é um efeito muito fácil de ser feito, que dá pra fazer tanto no Lightroom quanto no Photoshop, mas nesse tutorial eu vou mostrar pra vocês como fazer no Lightroom. Então venham comigo e vamos ver como é que faz. Então eu tô com essa imagem aberta aqui no Lightroom e o ajuste que nós vamos usar pra fazer esse efeito são as curvas. É importante que esse botão aqui esteja ativado. Caso ele esteja ativado, vão abrir esses sliders aqui e a curva não vai permitir que a gente adicione pontos nela. Então é importante marcar esse botão, os sliders vão sumir e a gente pode criar pontos agora na curva. Então, vamos lá, como que a gente faz esse efeito mate? Primeiro eu preciso entender que por trás da curva tem o histograma. E isso significa que ao lado esquerdo eu controlo as áreas escuras da imagem e ao lado direito eu controlo as áreas claras. E percebam também que já existem dois pontos nessa curva. Um ponto responsável pelo branco e um ponto responsável pelo preto. E o que eu vou fazer agora então pra conseguir esse efeito mate? Eu vou subir esse preto pra que o preto máximo, a parte mais escura da foto, seja um cinza. A foto normalmente vai perder um pouco de contraste, não tem problema. E aí, assim que eu subir, vou subir um pouquinho só, eu vou pegar e criar um ponto próximo do preto que é responsável pelas sombras. E vou descer ele pra luminosidade normal. Aqui. Olha só, eu subi o preto pra ele ficar cinza, mas desci as sombras. Então a foto não perdeu todo esse contraste. Só que, ao criar esse segundo ponto, toda a curva ficou abaixo da linha dela. Então isso significa que eu tô escurecendo toda a foto. E pra isso, eu vou pegar um ponto um pouco mais perto dos meios tons e vou subir essa curva pra a linha reta original dela. Isso significa que eu vou manter a luminosidade a partir dos meios tons até os brancos, original como ela era. E o que eu vou fazer aqui? Eu quero ganhar agora um pouco mais de luz no rosto dela e nos meios tons claros. Eu vou criar um ponto aqui, que é responsável pelos realces, mas eu também não quero estourar as partes muito claras do rosto e a blusa dela. Então eu vou pegar um outro ponto aqui e vou descer levemente. Opa! Excluir ponto. Caso queiram excluir um ponto, é só pressionar com o botão direito no ponto e excluir. E aqui eu consigo ajustar a luminosidade das altas luzes. Olha só que interessante que ficou. Antes, depois. Vejam que o preto todo ele fica mais fosco, todo ele fica com menos destaque e a gente tem aí um efeito que traz um clima muito legal para a foto. Dá para ficar ajustando aqui até achar o ponto ideal, mas eu acho que o ponto ideal para essa foto é esse aqui mesmo. Vejam só. Antes e depois. Agora no básico, eu posso aqui... Eu estou com ele zerado. Deixa eu zerar. O que eu posso fazer no básico? Eu posso ajustar a exposição separada da imagem. Então, por exemplo, se as altas luzes estão muito claras, eu vou vir nos realces. Vou baixar um pouquinho. Se as sombras ficaram muito escuras, eu vou subir. Eu posso até baixar um pouco da exposição aqui e dos pretos para ganhar mais contraste. Aumentando um pouquinho do clarity, eu trago um pouco mais de detalhe para a minha foto. E aí, a revelação está pronta. Vamos ver o antes e depois? Antes, olha só como a foto tinha muitas variações de luminosidade, principalmente nas áreas escuras. E agora é uma foto que tem um clima muito mais legal e que direciona a atenção totalmente para ela. E aí, gente, viram como é muito fácil fazer esse efeito mate nas fotografias de vocês? Basta usar as curvas e entender que nós temos um ponto responsável pelo preto, outro pelo branco, e a gente deve subir e descer esses pontos e trabalhar o contraste no meio tom. É muito fácil e traz um efeito muito legal. Principalmente quando nós temos muita divergência de informações em áreas claras e em áreas escuras, a tendência é que esse efeito contraia o histograma e faça com que a foto fique mais harmônica e com um clima mais legal. Então, testem nas fotos de vocês, postem os resultados nas redes sociais, me marquem para eu poder ver. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações de quando eu publicar novos vídeos como esse e me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O Instagram é Rafael Ferreira Fotos e o Facebook é Rafael Ferreira Fotografia. Eu estou sempre publicando conteúdos novos por aqui e por lá e também onde eu informo vocês sobre os novos cursos que eu lanço. Então, até mais e até o próximo vídeo.